Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, isso é mais um vídeo de leilão Eu vou estar mostrando para vocês 3 carros que eu compraria nesse momento, assim, de olhos fechados Tipo, aquele carro que é legal, carro confortável e o melhor nesse momento que economize gasolina A gasolina está bem mais alto o preço agora, tem vários motivos para isso, além da inflação E devido a isso, é muito de salvar a gasolina A gasolina está custando 4 dólares e 39 o galão Eu cheguei a pagar 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, não, 2 anos atrás 1 dólar e 74, 1 dólar e 74 o galão, lembrando, o galão são 3.78 litros Então nesse vídeo, 3 carros que eu compraria por motivo de economia Então já senta no like, se inscreve se ainda não for inscrito E comente nem que seja uma vírgula aqui embaixo, pode ter certeza que ajuda demais o canal Agora sim, sem mais relação, bora ao vídeo Começando então com um carro que eu particularmente adoro, gente Tesla Esse aqui é um Tesla modelo 3, ano 2020 Principalmente nesse momento, é um carro perfeito, devido ao quê? Questão de consumo A gasolina está cara demais, como vocês devem ter acompanhado aí nos outros vídeos que eu falei O preço combustível está alto O meu carro já é elétrico, então eu tenho essa vantagem de economizar E o Tesla é uma excelente opção para quem quer economia com um carro que tem uma boa durabilidade E também um preço de mercado, vamos dizer assim, amigável Esse aqui sendo o modelo 3, é um modelo mais inicial Tipo, tem um preço um pouco mais amigo, né? Como vocês podem ver, ó Soft touch Alcântara Couro sintético Embaixo um plástico de qualidade, dá para ver assim, só de tocar Ele é só o banquinho, ó Curte só Esse courinho sintético Deixa eu entrar aqui na parte interna do carro Não, entrar na parte externa ia ficar meio esquisito, né? Aí, ó Netflix, Sulu, Disney, YouTube, Twitch, TikTok e Tesla Tutoriais Então, é um carro já mais inteligentão, né? Eu acho particularmente muito top isso Um carro bem econômico A energia aqui nos Estados Unidos é barata, né? Aqui na Flórida ela tem um preço bem amigável E você para usar o mês inteiro, se usa muito o carro Ainda vai gastar mais de 50, 70 dólares por mês De eletricidade, entendeu? Ó, tetão Topzera Enfim, uma máquina Modelo 3 é um modelinho de entrada Como vocês sabem, né? É o pequeno Tesla, vamos dizer assim Um pequeno modelo S Eu queria poder ligar o carro aqui para vocês verem e fazer um teste Mas o cartão dele deve estar aqui dentro Não sei Então eu não estou conseguindo fazer um teste Mais direto para vocês aqui Ele está pedindo para que eu coloque o cartãozinho Que esse carro aqui A chave dele é o cartão Daí tu coloca E tá, fecha a coisa Ah tá, tem um manual aqui que está atrapalhando Ó, agora ele... Eita, não fechou Está com alguma falinha aqui Tem que mandar arrumar, se fosse o caso Ah, fechou agora É o cara que é burro mesmo Mas enfim Daí coloco o cartãozinho aqui em cima E o carro já identifica E assim pode dar partida e sair por aí Esse carro aqui Ai, deixa eu sair aqui Vai estar saindo do leilão Por mais ou menos Eu estou chutando, tá? Em torno dos seus 42 a 47 Aí só Posso ficar atrás de boa 1,72m, não esqueçam disso Então é um carro que sim Com maior tranquilidade Eu teria Embora não goste muito Desse modelo de roda Essa aqui ainda é uma roda 18 Legalzinha Só que o desenho dela Particularmente Não me agrada muito Enfim Uma ótima pedida Teria De olhos fechados Um bichinho como esse Agora esse aqui Que é outro carro muito econômico Dodge Challenger Gente É óbvio que eu estou zoando, né? Dodge Challenger É um carro mais beberrão Motorzão V8 E outro padrão Ainda mais esse ali Mas queria dar um recado especial Não esqueça Se você está vindo aqui para a Flórida Querendo comprar o seu carro Procure pela King Motors Todas as informações Estou deixando aqui Na descrição desse vídeo É a minha loja Então se você quer ir lá Dar um pulo Trocar uma ideia Vai direto na King Garanto para vocês Que melhor opção de negócio A gente vai encontrar para você E às vezes Desde a sua saída do Brasil Você pode chegar e pegar O seu carro no aeroporto Dependendo do carro Que você esteja pegando Dependendo do seu perfil Então dá um Manda uma mensaginha aqui No Whatsapp Não vou falar Zap Zap Porque me disseram Se falar Zap Zap É coisa de tiozão Bem Estou com 36 anos Estou quase lá Eu acho que estou no caminho De ser tiozão O que vocês acham? 36 anos já é velho? Não sei Mas enfim Vamos ver se a gente encontra Mais um carro legal aqui para vocês Mais um carro que mexe Com o meu coração Gente Quem já acompanha mais tempo Sabe que eu já tive um como esse Um Lincoln MKZ Só que o meu era Tração nas quatro rodas E quando é tração nas quatro rodas Não tem a opção de ser híbrido Esse aqui já é um 2015 Lincoln MKZ híbrido Ou seja Tração somente na dianteira Detalhe Um carro muito completo Teto que vocês vão ver aqui agora Vão curtir demais Eu acredito que vocês vão gostar E para quem não sabe O Lincoln MKZ É um Ford Fusion De luxo Sim Lincoln é a linha luxo Da Ford E por isso O MKZ Utiliza a mesma plataforma Do Ford Fusion Só que com mais requintes De Vamos dizer assim Requintes de Executividade Executividade De onde eu tirei isso? Um carro assim mais Exclusivo Sabe Um carro diferenciado Muito confortável Eu estou para voltar Estou analisando Nesses próximos dias Estou explicando para vocês Eu estou para Comprar outro carro para mim E um dos carros Que eu estou olhando É o Lincoln MKZ Só que não nessa versão Modelo novo Então ele mudou um pouco O design Ele está mais parecido Com o Lincoln Continental E continua sendo um carro Muito confortável Na verdade Até um pouco mais Do que esse Esse modelo aqui Ele vem já com uma roda 19 Olha isso Olha isso Que rodão Está doido Aqui no retrovisor Já o pisca integrado Traseiro dele É totalmente diferenciado MKZ Sensores frontais Traseiro Câmera traseira Motor desse Que é 2.0 Híbrido 2.0 Híbrido Então é um motor Que economiza Bastante Como eu falei Esse é um momento De economia E algo que é legal Vocês podem ver aqui Olha essa parte aqui Não sei se vocês vão Identificar antes de eu falar Isso aqui é uma borrachinha Estão vendo Uma borrachinha Significa Que esse teto Ele abre Pimba E vem Desce até aqui atrás Então fica muito charmoso O teto do Lincoln MKZ Aberto Fica fenomenal Eu gostava de tirar foto do meu Com o teto aberto Por causa do charme Que ele dava Detalhes amadeirados Em tom de marrom Os bancos Caramelo Não seria esse Que é um marrom mesmo Olha isso Agora quando a gente Parte para a parte interior Meu Deus Parte interior Parte interior De onde vem isso Como vocês podem ver A transmissão dele Fica aqui Estão vendo aqui Botãozinho de start Posso pressionar aqui O pé no freio Pimba Liguei É um carro que tem Esse aqui é o híbrido Não sei quantos cavalos Ele tem exatamente Mas eu chuto Na casa dos 219 A 231 Tá Ele está falando Sobre a questão De bateria do carro Estão vendo ali Painel Bem similar Ao do Ford Fusion Nesse modelo aqui Olha isso E o mais legal É esse teto maravilhoso Olha Mandei abrir a cortina Olha isso Eita Tem uma coisinha ali Folha Pode ser Olha o teto abrindo Vou até que Para a parte externa Para mostrar para vocês Olha que tetão Louco Gente Olha isso E é um carro Que está fazendo No modo híbrido Vamos dizer assim Por ser híbrido Melhor dizendo Ele faz na casa Dos 36 A 41 milhas Por galão E com muito conforto Por que eu estou Voltando para a Lincoln Pensando em voltar para a Lincoln Porque eu já tive um E sei que o conforto Do carro É surreal Só quem entra Em um carro como esse E dirige um carro como esse Entende o que eu estou falando O conforto É fenomenal Tem o Continental Que ainda é mais completo Do que esse É um carro Bem executivo E é um carro Que não sai Do meu olhar também Porém o Continental Ele é motor V6 V6 Beberrão Ele bebe Para caramba Só que tem potência Muito mais conforto Que esse aqui Que já é Não tem como Descrever para vocês O conforto desse carro A posição A dirigibilidade dele Enfim O carro Eu particularmente amo É fenomenal Ó Volante tudo aqui No botãozinho Memória para 3 motoristas Desde Quando você salva A memória aqui Ele Tipo Eu posso deixar do meu jeito Volante O banco Os retrovisores E na hora que eu botar Na minha posição Ele vai deixar do meu jeito Como eu tinha deixado Já minha esposa Pode pressionar o 2 Por exemplo E deixar do jeitinho dela O volante Tudo vai se adaptar Conforme foi deixado Na memória Então é um carro Fenomenal Eu particularmente Amo Esse carro também Vai sair do leilão Na casa Ele como é 2015 Tá E é a versão híbrida Híbrida Geralmente tem um preço Um pouquinho mais alto Ele vai sair Ele vai sair na casa Dos seus 19 E uns quebradinhos Nesse ano 2015 Nas condições Que ele está Tá Ele não está Em perfeitas condições Pelo que eu vi Tipo Tem alguns arranhadinhos Ó Aqui Tá vendo ali Alguns arranhadinhos E tem mais Alguma coisa Que eu tinha visto Acho que são os arranhões No aro Mas enfim É um carro Bem bonito Que sim Dá pra você ter De olhos fechados Inclusive nós Da King Motors Vendemos um Pra um cliente Como esse aqui Só que na Versão 2015 Sem ser híbrido Motor 2.0 Turbo De 241 HP Então Carro Que dá pra ter De boa Boa manutenção Bom custo E benefício Tipo Tem um preço Legal E ele te dá Muito conforto Em troca desse preço Então Pode ir num Lincoln MKZ De olho fechado E mais um carro Que é muito conhecido Aqui nos Estados Unidos Por sua economia Esse que é o 2015 Toyota Prius Um carro que faz Na casa dos seus 42 a 45 milhas Por galão Ou seja É bem econômico Mas eu Anderson Particularmente Não gosto muito Do design Desse carro Tá Questão de gosto pessoal Mas enfim É um carro bem econômico Que o pessoal gosta bastante Esse modelo 2015 Ele ainda era um pouco Mais simplão Sabe Os modelos mais novos É claro que deram Uma boa evoluída E o carro tá bem Mais bonito Agora algo diferente Nesse aqui Por exemplo É uma roda 15 Então uma rodinha pequena Roda que a gente não vê Tanto no dia a dia Aqui nos Estados Unidos Geralmente os carros Tem umas rodas maiores Mede de 16 pra cima Aí ó Traseira do bicho Prius Tá aí Tá lisinha aqui Preto Ó Espaço pra 5 pessoas Ele lembra muito A questão de espaço Do Toyota Corolla Então não é muito grande Tá acostumado com carros maiores Aqui Olha isso Tá com cheiro de umidade Gente Não sei se lavaram os bancos Quem sabe E deixaram secar Na umidade Ou uma coisa Pode ter acontecido Olha como é que é A parte interior dele Transmissão Ali na frente Seria o visor Lá naquela parte lá Que depois que liga Ele acende Fica tudo bonitinho Quero ver se consigo ligar Aqui pra vocês Ó Pressionei aqui Botãozinho start Ó Tá vendo aí Ah não dá pra ver direito Porque pelo celular A frequência tá diferente E acaba sumindo Mas tô vendo ali A fotinho do carro Velocidade e tal Então esse aqui É um carro que é muito conhecido E aguenta muito gente Muitas pessoas compram esse carro Aqui pra colocar No delivery de comida Ou fazer transporte de pessoas Só que como eu falei É um carro pequeno Mas Bem legal Esse aqui por exemplo É o Canary O Canary não é o híbrido Nem vou mostrar ele em detalhes Pra vocês Mas pra ter uma noção O Canary é um carro Maior que o Toyota Corolla E é um carro Que já vem com uma roda Por exemplo Nesse modelo aqui Deve ser 17 Essa roda aqui Eu vou usar o Michelin É roda 17 Por isso tô dizendo Roda 15 É um pouquinho mais difícil De você ver E esse carro aqui Vai sair na casa Dos seus 16 a 17 mil dólares Aqui no leilão Talvez um pouquinho menos Porque tem algumas Coisinhas cosméticas Pelo menos que eu Olhei por cima Assim né Que tem que ser feito Por exemplo Esse para-choque Dianteiro aqui ó Foi feito com uma pintura Nele Como vocês podem ver Tá dando diferença De cor daqui pra cá E ele tá com descascadinha Aqui Tá meio mal encaixado Provavelmente aconteceu Provavelmente aconteceu Da pessoa Encostar o carro Em outro carro aí Danificou Deu uma batidinha Mas sempre aqui em Motors A gente consulta o Carfax Do carro Pra comprar somente carros Que sejam realmente Perfeitos As vezes tem algum Que teve algum Acidentezinho cosmético Como por exemplo Tem pessoas que Comprou o carro Tá bonitão Tá perfeito Imagina esse carro Perfeitão Sabe Daí Por algum Problema da vida Acabou Encostando Na traseira De outro carro Suavemente Não furou radiador Não furou nada Simplesmente Meio que fez um dano Cosmético no carro Então quando isso acontece Vamos supor que o cara Tivesse que fazer Uma correção Num para-choque O cara ia dizer Ó Vou te cobrar Mil e quinhentos dólares Pra corrigir E deixar legal Daí o maluquete Vai lá e fala Com o seguro dele O seguro fala assim Ó Pra poder corrigir Esse teu carro Tu pode fazer O acionamento nosso A gente vai te cobrar Quinhentos dólares Do teu The Double Que eu não me lembro Como é que se chama Eu acho que franquia no Brasil Vou te cobrar Quinhentos dólares Da franquia Ao invés de gastar Mil e quinhentos Se o senhor não seguro Gasta somente Quinhentos E com isso O carro já dá Um histórico De algum acidente Entendeu Então só pra que vocês Entendam Que as vezes O carro marcou Como um acidente Mas foi só Alguma coisinha cosmética Isso é bom Vocês aprenderem Já que não é nada Que danificou Realmente o carro Tá bom Agora Ai Tá quente gente Vou ficando por aqui Afinal de contas Tá calor pra caramba Tem que caminhar Tudo isso aqui De volta Lá onde tá meu carro Lá do outro lado Pra poder Continuar o corre Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever Se ainda não for inscrito E óbvio Comentar aquele comentário Nem que seja uma vírgula Não esquecendo Quer comprar o seu carro Aqui na Flórida King Motors Todos os detalhes Todas as informações Estão na descrição Desse vídeo Ficou com alguma dúvida Manda uma mensagem Lá no Whatsapp Que a gente vai estar te respondendo Tamo junto Valeu e Tchau, tchau